Que tristeza mais triste Parece um mundo sem ninguém Onde anda a alegria da gente O que é que a minha gente tem Vou buscar no meu canto A esperança que eu perdi também Canta, canta, vem meu amigo Canta comigo, vem Vem que o meu canto sozinho Não conto o que é que a gente tem Vem cantando que um dia Todo mundo vai cantar também Canta, canta, canta comigo Vem todo mundo, vem Vem que a esperança vem vindo Pra ver o que é que a gente tem Vem que um dia a tristeza Fica alegre e vem cantar também Canta, canta, canta comigo Vem todo mundo, vem Vem que a esperança vem vindo Pra ver o que é que a gente tem Vem que um dia a tristeza Fica alegre e vem cantar também Fica alegre e vem cantar também Com certeza vem cantar também Todo mundo vem cantar também A esperança vem cantar também A esperança vem cantar também